Post da live, não teve introdução Deixa eu ver que vídeo é esse aqui Policial Mordecai Não, peraí, 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 peraí Isso daqui, ah tá, isso daqui é uma animação Então de fã, não tem nada a ver com Então tá, deixa eu aumentar aqui Ué? Mano Que tipo de trabalho fazia em Cuba, Tony? Ah, eu fazia uns biscates Aqui, ali Eu trabalhava em construção Eu trabalho com as mãos Ai, nome falso, Benso Nome real, Tony, idade 80 e 10 80 e 10? Sim, porra Você viu o exército? Tem família nos Estados Unidos, Tony? Tem primos, cunhado, alguém? Não, não, todo mundo já morreu Cara, peraí, eu acho que eu conheço a dublagem Desse filme aí, mané Eu acho que eu já vi uma dublagem Eu não lembro, cara Não sei se é do Caraca, Nicolas Cage, mané Qual filme que é esse, cara? Essa dublagem não me é estranha Já foi preso, Tony? Eu? Preso? Nunca Não Já esteve num hospício? Ah, já No barco que me trouxe pra cá E o homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo Tá me sacaneando Responde a pergunta, Tony Tudo bem Não Entendeu? Nunca Manda esse babaca pra Freedom Town Deixa eles cuidarem dele Que porra foi essa, cara? Que merda Errei, hein? Cara, eu tenho quase certeza que isso aí De um filme que eu já vi, cara Eu esqueci o nome, mano Que zoado, cara O Benção e Mordecai de Chernobyl, mano Muito zoado Gostei, gostei Gostei Gostei